Restinga Quando o sol César desmaia No pontal do arcoador Vem a noite de tocaia O céu cor de bala toque O coque fumendo misto Dentro da sauna vapor Pelado alto benquisto Brilha o Cristo Redentor Perdoando os prejuízos Causados pelo calor A rio quente Vento Rio quente Vento Rio quente Vento A rio quente Vento Restinga da marambaia Urubus na sapucaia Como o cerco de atalaia A jandaia desarvorou É permitida a gandaia Cada um com a sua laia Amanhã fugiu da raia Porque a tarde não tardou O mexer O mexer de minissaia Despachado em plena praia Quando o sol César desmaia No pontal do arcoador Vem a noite de tocaia O céu cor de bala toque O coque comendo misto Dentro da sauna vapor Pela do alto benquisto Brilha o Cristo Redentor Perdoando os prejuízos Causados pelo calor Juntos A rio quente Verdou A rio quente Inventou A rio quente Inventou A rio quente A rio quente Vento Rio quente Vento Rio quente